O Presidente da República, Cabaco Silva, deslocou-se a Nelas, onde inaugurou um novo centro escolar, um investimento de 3,9 milhões de euros, que contou com 1,2 milhões de autarquias, sendo o restante financiado pelo Cren. O edifício, dotado das mais modernas valências e matéria educativa, serve os alunos que até aqui estavam dispersos pelos antigos edifícios de Nelas, Avenida e Serra, Moreira, Folha d'Al, Vila Ruiva e Senhorim. O novo centro escolar de Nelas tem 15 salas de aula do primeiro ciclo, 4 salas de atividades para o pré-escolar, 2 salas de apoio, biblioteca, sala polivalente com ginásio, balneários, cantina escolar com capacidade para 400 refeições diárias, instalações desportivas descobertas, recreio e parque infantil, com espaços equipados, programados e qualitativamente caracterizados para que as crianças possam usufruir desses espaços de maneira saudável. No discurso realizado no novo centro escolar de Nelas, Cabaco Silva sinalizou a educação como área de grande preocupação do país, lembrando que este é um equipamento que servirá à comunidade danilense. O Presidente da República lembrou ainda que a responsabilidade de utilização deste tipo de equipamentos é também dos pais, pedindo-lhes que acompanhem a vida escolar dos seus filhos. É um investimento significativo em termos dos dinheiros públicos. Este investimento reflete a prioridade que o nosso país tem vindo a atribuir à educação, mas reflete também a prioridade atribuída à educação pela Câmara Municipal de Nelas. A escola deve ser vista como um verdadeiro ativo de toda a comunidade de Nelas. A responsabilidade pela utilização, boa utilização deste equipamento, não é apenas de professores. É de todos, incluindo os pais. Os pais têm a responsabilidade de acompanhar o percurso educativo dos seus filhos e de dar o seu contributo para a formação integral dos seus filhos. E por isso eu apelo aos pais, àqueles que têm os seus filhos, desde a mais terra idade, no pré-escolar, aqui neste centro escolar, para que não deixem de acompanhar a vida escolar dos seus filhos. A Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Isaura Pedro, lembrou que também a educação tem sido uma das principais preocupações do Executivo que lidera desde 2005. A Edil lembrou as obras de requalificação que têm vindo a ser levadas a cabo nas escolas de freguesias do Conselho, no investimento de cerca de 3 milhões de euros e o passo dado com a construção de novo centro escolar. Desde 2005, momento em que o atual Executivo assumiu os destinos da autarquia, que considerámos também a educação e a área social como pilares fundamentais de desenvolvimento e de preparação do nosso futuro coletivo. Realizámos nas escolas de todas as freguesias obras de requalificação no investimento que ultrapassou os 3 milhões de euros, dotando o parque escolar, da rede do pré-escolar e primeiro ciclo básicos de modernos e funcionais equipamentos educativos. Criaram-se assim condições para que a escola pudesse ser verdadeiramente a tempo inteiro e, deste modo, as crianças passaram a ter mais comodidade e segurança, bem como melhores condições pedagógicas e educativas. No arranque deste ano letivo, demos mais um passo com a abertura do primeiro centro escolar do Conselho. A construção de raiz deste centro escolar, para o qual a Câmara Municipal mobilizou significativos recursos financeiros, garanta a todas as crianças e docentes melhores condições e qualidade de ensino. Frequentado por cerca de 400 crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, é dotado de modernas valências em matérias educativas, das quais esperamos que as nossas crianças possam usufruir de maneira salutar. A presença do Sr. Presidente hoje aqui, para inaugurar este centro escolar, enche-nos de orgulho. É sinónimo que a nossa aposta estava correta e, porque, tal como V. Exª tem sublinhado, a educação deve ser um desígnio nacional assumido por todos, é uma causa nobre e uma pedra fundamental do nosso desenvolvimento e da nossa afirmação no espaço europeu e global. Aproveitando a presença do Presidente da República no seu Conselho, Isaura Pedro pediu para que fosse dada mais atenção aos grupos vulneráveis de sociedade, lembrando das dificuldades causadas por encerramentos de serviços de proximidade, como é o caso de serviços de saúde. Das circunstâncias atuais, muito do que considerávamos adquirido está diariamente a ser posto em causa. Mas, apesar das adversidades, continuaremos a fazer, em parceria com estas instituições e associações, tudo o que humanamente esteja ao nosso alcance, para proporcionar às pessoas, em especial aos mais idosos e às crianças, uma vida melhor. É este o caminho que queremos continuar a percorrer, é esta a política que queremos continuar a praticar. No entanto, Sr. Presidente, para que isso seja possível, é preciso o empenho e a colaboração de todos, nomeadamente do Poder Central, que terá que avaliar melhor o impacto de certas medidas, principalmente sobre os grupos vulneráveis da nossa sociedade, e que podem contribuir para acentuar e agravar os problemas de pobreza e de exclusão social. Apesar de sermos otimistas por natureza e encararmos o futuro com esperança, e tendo plena consciência que temos que poupar e otimizar recursos, custa-nos muito, por exemplo, Sr. Presidente, ver encerrar diariamente serviços de proximidade, nomeadamente serviços de saúde, levando a situações de grande injustiça social. E muitas vezes, Sr. Presidente, estes serviços encerram não por falta de profissionais de saúde, mas sim por falta de capacidade de organização.